Se você está assistindo esse vídeo, é porque eu tenho a grande certeza que você sofre na hora de passear com o seu cachorro. Ele te puxa, ele te arrasta, ele te derruba. Cara, você já caiu? Espero que não. Mas se você já caiu, eu posso te falar que eu tenho uma solução para você. Assim como eu já ajudei mais de 1.300 alunos, eu também posso te ajudar. Com esse programa de aulas, um programa de aulas que eu fiz detalhado para você resolver o problema de como passear com o seu cachorro, de como acabar com os puxões. Um passo a passo exclusivo para você, em menos de 60 minutos, resolver esse problema. Sabe por que menos de 60 minutos? Porque eu vou te ensinar isso em menos de 60 minutos. O programa de aulas, ele dura menos de 60 minutos. São aulas detalhadinhas, todas especificadinhas lá para vocês, que totalizam menos de 60 minutos para você aplicar para começar a resolver esse problema aí com o seu cachorro. Você vai ter acesso a essas aulas durante um ano, exatamente. Então, durante um ano, você tem acesso a todo o passo a passo de como resolver os passeios aí, como melhorar os passeios com o seu cachorro. Se você tiver qualquer dúvida, fica tranquilo. Embaixo de cada aula, que eu estou lá dando essa aula, explicando para você o que você tem que fazer, tem uma caixinha lá, assim, ó. Você vai lá, põe a sua dúvida e eu vou responder para você, exatamente. Não tem ninguém que faz essa parte, não. Sou eu que faço. Por quê? Porque eu quero dar uma melhor qualidade na entrega do meu conteúdo para vocês, na entrega do meu programa de aulas. Então, eu vou lá e respondo para você, para te ajudar a resolver esse problema. Se você tiver qualquer problema relacionado ao suporte, você também vai ter um e-mail de suporte. É só você mandar um e-mail e a minha equipe de suporte te ajuda facilmente a resolver qualquer problema que você esteja passando. Rafa, não estou conseguindo ver o vídeo, ou minha senha não está entrando, queria trocar meu e-mail. Qualquer coisa do tipo, fica tranquilo, tem uma equipe de suporte para você. O negócio é o seguinte, se eu tivesse que ir na sua casa para te ensinar tudo o que você vai aprender dentro do programa de aulas, como passear, resolver aí o problema do passeio com o seu cachorro, você não pagaria menos de R$500, exatamente. Sabe por que R$500? Esse é o valor do meu atendimento hoje, se eu estiver aqui na sua casa. Mas, eu já não tenho mais agenda para ir na casa de ninguém. Então, foi por isso que eu resolvi criar o programa de aulas específico para te ajudar a resolver esse problema. Sabe mais? Você deve estar pensando, putz, R$500 é um valor o tanto quanto? Exato, eu sei que é caro. Mas, eu não vou te cobrar esse valor. Pode ficar tranquilo que você vai ter que pagar apenas 12 parcelas de R$9,70. Exatamente. Menos de R$10 por mês para você resolver o passeio, os puxões que o seu cão vem te dando durante todos os passeios. Cara, vamos pensar uma coisa. Se o seu cachorro viver, sei lá, 15 anos, imagina você sair para passear com o seu cachorro durante 15 anos e ele te arrastando. Ninguém merece isso. Imagina a sua mão lá, toda cortada, de tanto que ele te puxa. Cara, ninguém merece isso. Quanto vale você sair para passear com o seu cachorro e ele ficar te arrastando? Com certeza, muito mais do que essas 12 parcelas de R$9,70. Beleza? Além disso, você vai ter também uma garantia, exatamente, uma garantia incondicional de 7 dias. Você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, que eu faço a devolução de 100%. É só um simples e-mail, você vai mandar um e-mail. Rafa, não gostei de você. Ou então, quero meu dinheiro de volta. Um simples e-mail. Em 7 dias, a minha equipe vai devolver, vai fazer esse estorno e você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. Bom, para você que vai entrar agora para resolver o problema do passeio, eu tenho dois bônus, exatamente. O primeiro bônus já está liberado lá para você, uma aula ao vivo com os alunos que já entraram aqui, que já participaram de algum programa de aulas meu. Então, já tem essa aula lá liberada para você. E o outro bônus vai ser uma aula ao vivo para você participar, para você ter a oportunidade de participar. Então, fica atento no seu e-mail que eu vou te avisar quando essa aula vai acontecer e a gente vai fazer esse aulão aí ao vivo para você tirar dúvidas comigo, caso ainda reste alguma dúvida para você bater um papo e interagir comigo aqui, assim como os outros alunos fizeram na aula que já está disponível, nesse bônus que já está disponível para você. Beleza? Ó, então ficou super fácil. Aqui embaixo vai ter um botãozinho, na verdade um botãozão verde, que vai te direcionar a uma plataforma de pagamento totalmente segura. Então, é só você clicar nesse botão e começar agora. Garante a sua vaga agora para o programa de aulas, resolvendo como passear com o seu cachorro, como parar com os puxões. Além disso, vai ter embaixo também dessa página aqui, tudo sobre o programa de aulas, todo o passo a passo, o que você vai receber nele. Tem também os depoimentos dos meus alunos que resolveram os problemas de puxões. Tem os prints das mensagens que eles me mandam e mais um monte de outra coisa. Vai ter uma pessoa aqui no meu chat, um suporte, para te ajudar caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Ficou super fácil agora para você. É só você clicar aqui embaixo e garantir a sua vaga agora mesmo.